A Última Fronteira Primeira Parte Obrigada Marte, pegou suas mãos? Uma distribuição World Vision Vamos, vamos Marte Vamos Marte, mexa-se Não chore Billy vai vir até aqui? Ele não deu certeza Anime-se Tina, veja pelo lado bom Poderíamos estar indo morar na lua Não pode ser pior do que o interior da Austrália Quer parar com isso? Versão Brasileira EKS Ainda temos tempo Já perdemos um avião Por minha culpa, por que que não deslogo, hein? Tina, não estou de bom humor Não brinhe, mamãe Eu não vou O quê? Tá tudo certo Eu posso ficar com o Billy Tina, eu não vou ficar ouvindo essas idiotices Pegue já essas malas Não Mamãe, você nunca bateu na gente Talvez tenha sido esse o meu erro Quem sabe sua mãe muda de ideia e resolve ficar? Não vamos procurar um novo guitarrista Certo A propósito Isso é de todos nós É do conjunto Obrigado, turno Muito obrigada Você depois vai para a Glenwarra? Onde fica? Boa pergunta Eu soube no mapa Eu também Consegui achar o mapa do mapa da Austrália É o nome nativo Verdade? Sim, eu acho que se esse lugar tem no mapa, provavelmente você não vai se perder, certo? E quando você é dono de 3 mil quilômetros quadrados de terra, dá pra gente se perder no próprio Guição E onde você vai morar? É maior que Los Angeles? Ah, não deve ser Sem todo esse povo Sorte dela Me diga Como é que se sente? Otimista Certo, pessoal Vamos lá Hora da foto, hein? Só uma, só uma Vamos logo Juntem-se todas Mais um pouquinho Mais um pouquinho Isso Poderiam fingir que estão alegres? 1, 2, 3 Pro Ah, esqueci que estava com o aparelho Eu sorri Vai ficar parecendo um filme de terror Está chateada comigo? Ainda sou a sua melhor amiga Claro Bala sarjeiro do voo 120, embarque, portão 123 Ah, não Ai, meu Deus Está na hora Tchau Tchau Tchau, amigão Tony Tchau Ah, que pena Ela vai fazer uma boa viagem Tina, Mark Tchau 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 Vamos Tome conta da sua mãe Tchau 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 Tchau